Som, tá bom? Amém, rapaz, Senhor e igreja. Amém? Amém. Amém, ó, tô aqui. De frente. Vou fazer uma oração. Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, não quero anular, Senhor, daquilo que minha esposa orou neste momento, mas quero pedir graça, pedir sabedoria que vem do alto. Senhor, possa mesmo, Senhor, ministrar, Senhor, não somente o coração da Tua noiva, da Tua igreja, mas ministra também, Senhor, através, Senhor, de mim, através da minha vida. Senhor, venha mesmo falar comigo, falar com a Tua noiva, Senhor, nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, capacita-me, ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar, Senhor, como uma terra fértil para ouvir, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, nós te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Como minha esposa disse no começo do culto, não importa se a igreja está cheia, está vazia, o que importa é que você está aqui, o que importa é que Deus está neste lugar, e a palavra dEle vai ser pregada, vai ser falada, e que a gente possa estar com nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que Senhor tem para falar, para cada um de nós, amém? Queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 55. Essa palavra, a Aninha, sábado passado, ela abriu o culto, né? Estava aqui, pôs de ver, e ela falava, né, o que Deus estava pedindo para ela. E eu vejo, assim, que muitos de nós estamos da mesma maneira, pelo menos eu venho comigo, né, a gente muitas vezes acabamos e esquecemos o que Deus é, o que Deus faz. Eu queria ler essa passagem, Isaías 55, versículo 6, fala assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o, bombe o Senhor enquanto ele está perto. Eu vejo, assim, que nós temos vivido numa época, num tempo onde tudo é contra nós buscarmos a Deus. Tudo é contra. Tudo. Porque, na palavra de Deus, ela nos fala que este mundo onde nós vivemos já é do maligno. E ele, com as suas artimanhas, com as suas astúcias, ele engana muitos lá fora e aqui dentro. É interessante, né? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que estar sempre vigilantes, sempre atentos. Porque o diálogo, o satanás, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bradando como um leão, querendo nos demorar. Lá fora ele já está demorando. Mas ele quer devorar-nos daqui de dentro. Mas o interessante, mais ainda, é que a palavra de Deus nos ensina que ele está ao nosso derredor. O nosso derredor não quer dizer ao nosso redor, porque ao nosso redor tem os anjos do Senhor nos protegendo. Amém? Mas eu vejo que Deus vem ministrando no meu coração que tudo, tudo vem atrapalhando. E eu vejo que os nossos problemas, as nossas lutas, elas muitas vezes nos atrapalham de buscarmos a Deus. nossos planos, nossos sonhos. Quem não tem sonhos aqui? Quem não tem planos aqui? Nosso trabalho, o lazer. A gente trabalha e quer ter lazer, não é verdade? A gente trabalha e quer passear um pouquinho, quer descansar, quer desfrutar. E muitas vezes, até pode ser chocante, mas a nossa família nos atrapalha a Deus. A nossa própria família. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa família em primeiro plano, em primeiro lugar. isso atrapalha a gente buscar a gente buscar a Deus. Isso nos atrapalha a gente buscar a presença de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar. As demais coisas, as outras coisas, vão ser acrescentadas. Muitas vezes nós não temos colocado a Deus, o nosso Pai, em primeiro lugar. Temos colocado muitas coisas, como eu disse aqui, em nosso trabalho. Temos colocado nossos problemas, focado muito nos nossos problemas. Eu falo, acho que eu falo muito de problemas, de lutas, é porque a gente passa por muitas lutas. A gente passa por muitas aflições. Muitas vezes, a gente não quer, eu digo por mim, não sei se os demais também, mas às vezes a gente quer nem subir aqui em cima. Porque a gente fala, o que eu vou falar? Estou tão arrebentado, estou tão estragado aqui. Mas o Senhor, Ele fala, vai, faz aquilo que eu tenho colocado na sua mão. Se é para cantar, se é para adorar, se é para pregar o Evangelho. Deus tem nos chamado para pregar o Evangelho, Deus tem nos chamado para fazer a obra dEle aqui na Terra. Mas muitas vezes, como eu tenho dito, como estou falando, nós não temos olhado para o alto, nós não temos olhado para Jesus Cristo, o nosso Salvador. E não temos colocado o Senhor em primeiro lugar. lá em Mateus 6, ele fala isso, buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar o Senhor, buscar o seu reino, buscar a sua justiça. Você e eu tem buscado isso? Não precisa falar não. Olha lá no seu coração. Temos buscado realmente da maneira que é correta, da maneira certa. Temos realmente vivido, uma vez eu falei aqui sobre os planos de Deus que são melhores do que os nossos planos. Realmente temos vivido o plano de Deus porque se nós queremos viver os nossos planos, muitas vezes os nossos planos não são os planos de Deus. Temos olhado para trás. Essa é a verdade. Temos dado um passo para trás. A gente dá um passo para frente e dá dois para trás, né? o ser humano é um bicho estranho, né? Parece que é um enguejo. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Temos que pedir ao Senhor para que Ele venha abrir nossos olhos, para que nós possamos entender qual que é a perfeita vontade de Deus. E querer buscar a vontade de Deus. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem lá em Gênesis. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Temos que estar com nossos olhos e nossos corações em Deus, querendo fazer a vontade de Deus, querendo buscar sempre a presença de Deus. Eu não vou me demorar para pregar rápido, tá? O pastor leva uma hora e eu levo vinte minutos, dez minutos. De vez em quando eu falo demais, tá? Mas amém. Deus, Ele Ele é o autor da vida. Deus, Ele é aquele que faz todas as coisas. Eu estou dizendo isso porque a Palavra de Deus nos fala isso, nos ensina isso. Lá em Gênesis, capítulo 1, fala assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e ouve luz. Lá em João, abre a Palavra de Deus lá em João, primeiro, primeiro capítulo de João, primeiro capítulo de João, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada que se foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Deus é o autor da vida. Deus é o construtor, o sábio arquiteto. É interessante aqui que que Deus Ele nos formou, Ele nos criou. Ele tem os seus planos para cada um de nós. E quando nós olhamos para a Palavra de Deus e vimos em Gênesis e vimos aqui também em João Deus falando que Ele criou todas as coisas que Deus poderoso, Deus maravilhoso é esse que muitas vezes nós não confiamos, não acreditamos. A Palavra de Deus está falando aqui que Jesus Cristo é a luz. A terra era sem forma e vazia e havia trevas e o Senhor disse que haja luz. Em João fala aqui Jesus Cristo que essa luz essa vida é Jesus Cristo. Muitas vezes estamos nas trevas na escuridão mas Jesus Cristo é o nosso caminho é a nossa verdade Ele é a vida. Jesus Cristo é a luz Ele é o caminho João 14,6 fala isso Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida. Deixamos muitas vezes de sermos abençoados porque não temos buscado a Deus corretamente não temos buscado a Deus da maneira certa. E eu queria perguntar para vocês hoje qual que é o seu papel diante de Deus? O que que nós temos feito? O que que Deus tem chamado? Eu queria abrir a Palavra de Deus lá em Efésios 5 Muitas vezes nós deixamos de sermos abençoados porque não entendemos a Deus não buscamos o Senhor de todo o nosso coração não olhamos para o alto porque a Palavra de Deus nos ensina que quando nós olhamos para o alto é de lá que vem o nosso socorro Jesus Cristo é o nosso socorro Efésios 5 fala do lar cristão eu vejo assim que no começo Deus criou Adão e Eva Ele criou a família o plano de Deus é a família o plano de Deus é a família e a gente vê muita coisa errada no meio das nossas famílias no meio dos nossos lares e a Palavra de Deus ela nos ensina como nós devemos andar como nós devemos caminhar qual que é o seu papel eu queria ler em Efésios 4 22 Efésios 5 vamos aí Efésios 5 capítulo 5 versículo 22 as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula sem ruga sem coisa semelhante porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo e eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne grande este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja não obstante vós cada um de por si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite o marido capítulo 6 filhos obedecei aos vossos pais no Senhor pois isto é justo honra teu pai e tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de louca vida sobre a terra e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira mas criados na disciplina e na demonstração do Senhor tudo começa no nosso lar o nosso papel começa no nosso lar começa na nossa casa tudo começa na nossa casa eu como marido tenho que amar minha esposa tenho que honrá-la a minha esposa ela tem que ser submissa tem que ser minha auxiliadora me ajudar eu como marido tenho que ser o sacerdote do meu lar as minhas filhas elas tem que me honrar honrar a mãe obedecer é interessante é o mandamento de Deus e quando nós não praticamos isto quando nós deixamos e olhamos para o lado nós deixamos de ser abençoados nós deixamos de ser abençoados não importa se vou dar exemplo primeiro da minha esposa para eu não pegar nenhum de vocês não importa se minha esposa está errada eu falei errada? eu falei não, não sobrou para você mas sobrou para mim não importa se minha esposa está errada está errada está errada? está errada não importa se minha esposa esteja errada é eu eu como papel o que Deus manda eu fazer? manda eu amá-la? não importa se eu estou errado o que Deus manda fazer? é que ela seja submissa é que ela me ajude seja minha assolgadora estão me entendendo? e os filhos eu ainda sou filho também eu tenho que honrar meu pai e minha mãe por mais que meu pai e minha mãe estão errados seja lá sei lá aqueles são traficantes não são nada eu tenho que honrar meu pai e minha mãe não, mas a gente está brincando eu estou brincando assim mas é dessa maneira não importa o que meu pai seja se minha mãe é uma prostituta eu tenho que honrar a minha mãe porque ela é minha mãe eu não aceito a condição eu não quero estar vocês estão me entendendo? ela não é prostituta tá? minha mãe não é eu nem sei os cortes aí depois ele vai ele joga tudo no YouTube meu Deus você passou de cá tá? mas não importa vocês estão me entendendo? o importante é que eu honre a minha mãe honre o meu pai independente do que eles são que eu queira ser fazer a diferença eu queira queira cumprir a palavra de Deus honrando a minha esposa a esposa também aqui não fala que a esposa deve amar o marido muitas vezes eu já ouvi pregação que fala a esposa não precisa amar o marido é o homem que tem que amar que o homem é o coração mais duro mas não lá em Tito em segunda lá em Tito no capítulo 2 de Tito fala que a mulher também tem que amar o seu marido porque Paulo fica admoestra as mulheres mais velhas e fala para elas sentirem exemplos as mais novas para que elas amem os seus maridos é interessante nós temos um papel eu tenho um papel de sacerdote no meu lar eu tenho um papel de filho de honrar o meu pai e minha mãe e cada um de nós temos isso Deus olha para nós e vê isso e quer deseja isso de nós e muitas vezes nós deixamos para trás porque minha mãe não vale nada meu pai não vale nada não é isso tá gente estou dando um exemplo eu falo não serve a Deus tá lá fazendo uma cumba sei lá o que que tá fazendo que Deus pegue eles lá e dê um couro nele sei lá não me importar com a minha família tô aqui no Japão minha mãe tá lá no Brasil e não me importar com a minha mãe com o meu pai com meus irmãos com a minha família lá depois Deus vai cobrar da gente ô Eduardo você não honrou tua mãe e teu pai você não honrou não adianta depois que morrer não adianta mais querer honrar não adianta mais querer fazer nada porque acabou é em vida tudo começa no nosso lar tudo começa em casa tudo começa em casa o Henrique tá aqui sozinho no Japão né aí ele tem que continuar honrando honrando a mãe dele lá em Alvilândia vocês já ouviram que foi Alvilândia onde que é Alvilândia mesmo? perto de onde? perto de Bernândia perto de Bernândia não perto de Marília perto de Marília lá Alvilândia Marília aqui Alvilândia fala que é perto mas dá umas 3 horas ainda mais pra dentro ainda assim 40 quilômetros 40 quilômetros? então dá uma hora e meia lá de Alvilândia mas ele tem que honrar continuar honrando independente de todas as coisas de qualquer coisa ele tem que continuar honrando a mãe dele a família dele ele tem que se preocupar eu não tenho dinheiro pra mandar pra ele lá ora mas é assim ora ai Deus eu não tenho dinheiro tá feio o negócio aqui no Japão eles estão achando que eu tô nadando dinheiro mas eu não tô nadando tá feio ora pede pra Deus abençoar pra Deus guardar pra Deus converter se ainda não é cristão pra Deus converter o coração tudo começa no nosso lar é por isso que muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós saímos do foco saímos da presença de Deus saímos da vontade do plano perfeito de Deus essa é a verdade eu falo pra minha esposa muitas vezes nós somos egoístas muitas vezes nós pensamos em nós mesmos tem gente passando a necessidade na África tem gente passando a necessidade lá na Índia e quando a gente dobra nossos joelhos pra orar Senhor abençoa minha casa abençoa minha família abençoa minha esposa minhas filhas da sabedoria tem uns menininhos morrendo de fome lá na África que a gente esquece de orar eu tô falando isso de mim isso acontece com a gente acontece comigo não sei se acontece com vocês mas acontece comigo acabamos sendo tão egoístas e esquecendo que tá tanta gente lá fora precisando da nossa ajuda precisando das nossas orações e a gente só pensa no nosso umbigo tá roncando meu barrigo vou tomar um copo de leite temos que começar a caminhar em direção ao alvo esse alvo é Jesus Cristo queria continuando aqui em Efésios porque em Efésios aqui o Senhor nos ensina a palavra de Deus ela sempre nos ensina em Efésios continuando aqui em Efésios 6 capítulo 6 versículo 10 quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra carne e sangue não é contra sangue e carne e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do qual nas regiões celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vendido tudo permanecer inabaláveis estai pois firmes singindo-lhes com a verdade e vestindo-nos da couraça da justiça calçai os pés com a preparação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com trepidez fazer conhecido o ministério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que Cristo seja um ousado para falar como me cumpre e fazê-lo aqui é Paulo falando é o Senhor nos ensinando a nos guardarmos a buscarmos a palavra de Deus a nos revestirmos da palavra de Deus de nos guardarmos e nos separarmos do Senhor o Senhor nos ensina através da sua palavra ele nos ajuda ele nos capacita nós temos que ter essa sede de buscar a Deus eu acho que o Richard daqui já viu essa pregação do Luciano Subirac e acho que é famintos por Deus né se quiser ouvir lá no YouTube muito boa as pregações dele são muito boas o Luciano Subirac e ele falava que ele ele chegou um ano acho que em 2008 e ele falava que ele queria bater todos os recordes dele né e ele falava que já tinha lido a Bíblia naquele no começo do ano assim né ele falava que lia a Bíblia duas vezes por mês e teve um mês que ele leu a Bíblia em nove dias se não me engano ele falou quase que ficou doido e ele orava ele jejuava ele falou eu estava arrebentando né eu estava buscando a Deus de todo jeito ele falou que estava quebrando todos os recordes dele e uma certa vez Deus falou assim Deus olhou pra ele e falou ele orando e Deus falou mais ou menos assim eu me recordo bem que ele deveria buscar mais a Deus buscar mais Deus falava você tem que buscar mais a minha presença é mais ou menos eu estou falando com as minhas palavras porque eu não lembro as palavras dele não vai adiantar o que ele lembra se a gente colocar no telão aqui pra gente oder a pregação dele mas ele falava mais ou menos isso que Deus falava pra ele você tem que tem que buscar mais tem que me buscar e aí ele fala que ele ficou indignado com Deus aí ele falou Deus mas eu estou estou buscando estou buscando estou orando estou lendo a sua palavra e ele fala que ele ficou indignado e Deus começou a falar o coração dele e e aí o que aconteceu pra ele entender o que Deus queria Deus levou ele até um casal que estava tendo uma discussão muito séria e o marido falava pra mulher você é uma louca essa mulher é uma louca falava pra Luciano Superior calma vamos conversar quero entender e e ele falava ela me chama 20 anos pra ir no mercado e quando eu vou essa mulher é louca mandou falar que não quer mais que eu vou com ela ela é louca ela é louca e a mulher falava posso falar agora aí ele fala pro marido calma agora deixa ela falar ela falou 20 anos eu chamo meu marido pra ir no mercado e quando ele vai no mercado mas eu quero que ele vá no mercado que ele queira estar comigo que eu quero que ele perca o tempo dele comigo eu quero que a gente está andando empurrando ela falando aqui empurrando o carrinho e ele esteja do meu lado e não vai lá não mulher pega logo isso aqui oh Jesus está falando pega logo isso aí vamos logo tem mais que fazer não e ela falava não eu queria que ele estava do meu lado me abraçando e a gente passeando olha a mulher é doida mesmo me abraçando um carrinho de compra mas ela estava querendo que ele tivesse um tempo com ela e aí ela falou assim pra ele eu quero que ele queira estar e não que ele vá e daí isso deu um clique né para o senhor e ele falou poxa é isso que Deus quer ele não quer que nós venhamos a quebrar todos os nossos recordes orar passar vigílias e vigílias só por passar ele quer que você e eu queira estar na presença dele queira entender a palavra dele queira conhecer realmente quem Deus é ser famintos por Deus ser desejosos por Deus buscar em primeiro lugar morrer e a justiça as demais coisas serão acrescentadas ele quer quando você entra na presença dele você esqueça dos seus problemas ele quer que quando você entra na presença dele você esqueça da sua família você esqueça do seu lazer do seu trabalho uma vez eles chamaram para ficar na presença de vigília aqui eu falei ah não tem que trabalhar daí puxa vida né quase não fica aqui eles estão ficando direto quase não fica vou ficar perdi a hora no outro dia mas não Deus ele quer que a gente queira ficar eu falei ah vou vou tem que trabalhar amanhã tem que trabalhar amanhã mas não tem que trabalhar amanhã também você vai ficar então fica mas esquece do trabalho amanhã uma vez a gente fez uma vigília vamos mostrar nós não se preocupe e eu falava nessa vigília assim que eu falei nessa noite vamos só orar a Deus vamos só buscar a face de Deus ninguém abre a boca para pedir nada já falei desse jeito ninguém abre a boca para pedir nada vamos orar vamos buscar a face de Deus começar a morar já vi uns dois três pedindo pedindo eu falei Deus do céu mas acabei de falar vamos buscar a Deus vamos buscar a presença de Deus e assim eu vejo assim que muita gente está nessa sonolência não estou entendendo ou não estou querendo entender conversando com um amigo meu ele fala assim para mim ah Eduardo eu sei que Deus tem mais mas eu não sei sabe eu fico meio assim eu tenho mais visão mas aí Deus né eu por mesmo né não querer né aí Deus não dá mais eu olhei para ele e falei assim meu amigo eu acho que você tem medo você tem medo por mais de Deus você tem medo de Deus pedir mais de você de você se entregar mais a Deus e falar ixi agora não dá mais para eu passear mãe Deus está me chamando para fazer alguma coisa que eu vou passear agora eu comprei um carrão zerinho agora eu queria passear com o carro do Lange mas Deus está chamando a gente para estar aqui na igreja ixi sapadão rapaz um calor lá fora gostoso para chupar um sorvete lá no Jasper o Cazaque ó Jesus Carrão Mercedes 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 você está aqui na igreja mas a gente esquece sabe das mínimas coisas das mínimas coisas esquece que Deus é tudo esquece que Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário temos que ser faminto da presença de Deus temos que estar desejosos e ansiosos por mais de Deus essa sede tem que brotar no nosso coração você tem que pedir se aquele rio que a palavra de Deus fala que dentro de nós há um rio de águas vivas esse rio é o Espírito Santo se esse rio ele não está jorrando porque a palavra de Deus não nos ensina que esse rio ele tem que jorrar jorrar de dentro de nós e se esse rio não tem jorrado está lá só borbulhando pede a Deus faz jorrar abre a boca e jorra jorra da presença de Deus jorra porque nós temos que ser testemunhas testemunhas vivas de Cristo que testemunha nós temos dado tem um equipe brincando com a olhada altos berro lá Jesus amado olha só todo mundo vendo olha o crente gente isso não é vergonhoso não porque todo mundo faz todo mundo erra a gente erra demais o Luciano Soberani falava assim quando ele ficou indignado com Deus ele falava se eu fosse Deus eu ia me pegar ia pisar na minha cabeça assim mas Deus é misericordioso ele nos dá uma chance outra após outra e ele vem batendo na porta porque ele é educado e se a gente não abre o nosso coração ele não entra mas quando a gente abre o nosso coração ele entra e faz morada e faz jorrar e faz jorrar e faz jorrar filipenses filipenses 3 estou acabando tá ixi já passei não falei que ia 10 minutos 20 minutos filipenses capítulo 3 versículo 7 e 8 fala assim é Paulo falando mas o que para mim era lucro isto considerei perda por causa de Cristo sim deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo sabe tudo tudo Paulo reputou como refugo ele jogou fora ele não queria saber ele queria mais de Deus a mercedona né joga fora aquele negócio eu quero mais de Deus joga lá no meu quintal tô brincando né mas se quiser jogar pode jogar temos que buscar mais de Deus igreja temos que querer a presença de Deus sabe se Deus não tiver nos nossos planos nossos planos vão ser frustrados se Deus não tiver no nosso meio nada que nós vamos querer fazer vai dar certo se Deus não for à frente se Deus não for nós não dermos a direção as rédeas para Deus tomar a direção nosso carro nosso cavalo nossa carroça nossa mercedes vai cair no abismo é certo isso pode ser que você passe o resto da vida mas lá no finalzinho você vai ver puxa vida cair no abismo nem percebi estava na lama nadando na lama igual o porco não percebia dentro da igreja e dentro da igreja isso que é o mais dolorido dentro da igreja essa palavra não é a palavra da domingo não é pra hoje gente é pra mim é pra você os que não vieram não que não perderam porque Deus quer falar comigo é com você Ele quer que a gente busque mais de Deus buscar mais a sua face a tua presença ter um sede fome finalizar aquele ali lá em Jeremias me encanto minha cola vou chamar minha esposa aqui em cima já Jeremias 29 capítulo 29 versículo 12 eu não falei da água né não esqueci puxa vida o Palavra de Deus fala assim então capítulo 29 versículo 12 então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando buscar e buscares de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte compregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei diz o Senhor e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio serei achado diz o Senhor buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração quando eu e você começamos a buscar a Deus de todo o coração Ele vai estar na nossa terra Ele vai estar na nossa terra se coloque de pé espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus anseia desejo de cada um de nós espero que você tenha entendido e se você não entendeu começa a buscar mais a Deus começa a querer ter fome e sede de justiça na presença de Deus não estou dizendo que você não vai errar que você não vai falhar mas eu estou dizendo que você tem um alvo por mais que você muitas vezes possa errar tomar algum atalho não tire a sua visão de Cristo não tire a tua visão de Jesus Cristo por mais que Jesus está lá na frente e você está andando por outro lado olhe para Jesus Cristo porque Ele vai a presença dEle vai te trazer para mais perto mais perto mais perto que Ele a ter essa sede essa fome seja faminto por Deus seja desejoso por Deus Senhor queremos mais de Ti ansiamos por mais da Tua presença que nessa noite o Senhor possa mesmo derramar Senhor mais do Teu Espírito sobre nós temos sede de Ti ó Deus temos fome de Ti Papai enche o nosso coração deixe o nosso coração na Tua presença Senhor Aleluia precisamos da Tua presença e do fogo do Teu Santo Espírito desejamos toda Sua glória preparamos a Tua vitória Aleluia Senhor eu quero mais mais de Ti Senhor eu quero mais mais de Ti eu quero mais o Teu amor mais a Tua noção Senhor mais o Teu poder o Teu poder fomos chamados para Ti adorar fomos criados para o Teu amor fomos gerados pelo Teu amor Teu amor ó Senhor precisamos precisamos da Tua presença precisamos por mais de Ti ó Deus e do fogo do Teu Santo Espírito desejamos toda Tua glória declaramos a Tua vitória Senhor eu quero mais mais de Ti Senhor eu quero mais mais de Ti eu quero mais o Teu amor mais a Tua ção Senhor mas o Teu poder o Teu poder Senhor queremos mais a Tua presença queremos mais de Ti Senhor enche mesmo o Senhor o tempo com a Tua glória ansiamos por mais de Ti ó Deus ó Deus neste momento que o Senhor possa mesmo encher Senhor o nosso coração da Tua presença enche mesmo cada vida aqui Senhor da Tua presença cada vida aqui da Tua presença sabe igreja Deus Ele Ele é o Deus que nunca falha abre os seus olhos Deus é o Deus que nunca falha Deus é o Deus que nunca muda Deus é o Deus que Ele permanece sendo fiel Deus é o Deus que permanece e Ele nunca volta atrás daquilo que Ele tem falado daquilo que Ele tem prometido Deus é o Deus justo Deus é o Deus misericordioso Ele é nosso Pai e eu nesta noite eu peço a você eu peço não eu quero te dizer que Deus Ele olha pra mim pra você então você pode falar eu sou teu servo Senhor você se coloca na presença que eu sou servo mas Ele olha pra você e pra mim e fala filho meu filha minha busca a minha presença filho meu filha minha você é servo mas eu te quero como filho busca a presença do Pai busca a presença do Pai de todo seu coração seja desejoso seja faminto pela presença de Deus que esse desejo possa grotar se você não tem isso no seu coração olha Deus fala Senhor eu quero mais de ti eu quero mais da tua presença eu quero mais do teu toque mais 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 eu quero mais de ti Senhor eu quero mais de ti Senhor eu quero mais de ti Mãe continue buscando eu quero mais de ti eu quero mais de ti eu quero mais de ti sabe sem cessar sem cessar sem cessar seja famílios seja faminto seja faminto pela presença de Deus porque o Senhor Ele tem mais pra derramar sobre nós Ele tem mais pra derramar sobre as nossas vidas Jesus Autor da vida Autor da vida Amém igreja mais o teu poder mais o teu toque Senhor obrigado Pai por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado a Deus de conhecermos e entendermos um pouco mais Senhor da tua palavra daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós Senhor obrigado Pai porque eu creio que até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós obrigado Pai porque o Senhor tem nos chamado de filha o Senhor tem nos chamado até a tua presença obrigado Pai porque o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem nos cuidado tem nos colocado debaixo das tuas asas obrigado Pai porque o Senhor tem nos livrado mas eu te peço Deus que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra eu te peço a Deus que o Senhor nos ajude a ser na termos sede e fobre da tua presença do teu reino da tua justiça Pai queremos refletir ser na tua glória lá fora não queremos ser cristãos de carteirinha mas queremos Pai que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que te adorem espírito e verdade Senhor eu quero mais de ti Senhor eu anseio Pai com mais de ti oh Deus vem neste lugar Senhor e enche a tua igreja Pai enche Senhor daqueles que estão cansados e sobrecarregados enche Senhor da tua presença enche cada um de nós Senhor até que o nosso Pai que o nosso Senhor venha mesmo desaparecer nos enche Senhor de uma forma que nós não vamos esquecer dos nossos problemas que nós venhamos esquecer Senhor das dificuldades e venhamos buscar Senhor somente a tua face a tua presença Deus Senhor queremos buscar Senhor a tua presença a tua face de todo o nosso coração nos ajuda nos ajuda nos ajuda porque muitas vezes nós falhamos somos egoístas e somos fracos Pai somos dependentes de ti nos ajuda nos dá sabedoria Senhor nos dá direção toma 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 a mesma direção nas nossas vidas toma a mesma direção Senhor que você possa mesmo engrenhar a direção da sua vida Jesus Cristo que ele possa mesmo direcionar as nossas vidas chega do nosso eu chega das nossas vontades e desejos Senhor eu quero mais que isso possa ser uma declaração saída dos teus lábios Senhor eu quero mais mas não somente dos teus lábios mas do seu coração do seu interior que flua rios de águas vivas Senhor eu quero mais Senhor eu quero mais que você possa abradar Senhor eu quero mais da tua presença que nós possamos abradar Senhor eu anseio eu desejo por mais da tua presença temos que parar de olhar pra nós mesmos Senhor eu quero mais da tua presença temos que parar de sermos egoístas e Senhor eu quero mais da sua presença temos que ser uma noiva guerreira uma noiva que não desiste nunca porque é essa noiva que Jesus Cristo procura nessa época é uma noiva guerreira uma noiva que não desiste nunca uma noiva que olha pra Jesus Cristo e deseja estar ao lado de Jesus uma noiva ansiosa pela presença de Deus uma noiva desejosa pela presença do Pai pela presença do noivo pela presença de Jesus Cristo igreja Senhor eu quero mais amém igreja Senhor eu quero mais Senhor eu quero mais amém amém nós estamos amém